Vamos falar de embalagens de produtos industrializados, que agora devem ter obrigatoriamente novas informações sobre os seus nutrientes. A determinação já está valendo em todo o Brasil. Confira na reportagem do Emerson William. Quem faz compras no supermercado já deve ter notado algumas diferenças nas embalagens de alguns produtos. Agora, os rótulos devem conter alertas, ilustrados com o símbolo de uma lupa, sobre a alta quantidade de açúcares, gorduras e sódio presentes no produto, por exemplo. Isso logo na parte frontal. Já na parte de trás, onde geralmente se localiza a tabela de informação nutricional, passa a ter apenas letras pretas em fundo branco, de forma obrigatória, para não atrapalhar a leitura das informações. A nutricionista Fabiana Casagranda explica como essa mudança deve funcionar na prática. Dentro dessa tabela nutricional, passa a ser obrigatório o teor de açúcar total e açúcar adicionado, além do conteúdo em 100 gramas e 100 ml. Isso permite com que o consumidor consiga comparar tabelas nutricionais de produtos similares. O produto também deve ter as informações nutricionais de acordo com a porção e qual é o número de porções que aquela embalagem traz. Esse de ingredientes também precisa estar próximo à tabela nutricional, num local de fácil visualização. As exceções ficam para aquelas embalagens que têm menos de 100 cm³. O produto também pode ter alegações nutricionais, desde que eles não tenham a rotulagem nutricional frontal, ou seja, que eles não sejam ricos em açúcar adicionado, gorduras saturadas ou alto em sódio, eles podem ter alegações nutricionais que são benefícios que aquele alimento traz, como por exemplo, reduzido em sódio, reduzido em açúcares. Essa mudança vale para produtos que são embalados na ausência do consumidor, como bebidas, ingredientes e alimentos processados e industrializados. Ela vai ocorrer de forma gradual. Em 2024, serão incluídos produtos fabricados pela agricultura familiar. E em 2025, bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis. Estão excluídos desta regra apenas as embalagens de águas envasadas. A determinação foi publicada oficialmente em 2020, dando um prazo de três anos para as indústrias brasileiras se adequarem à nova legislação. Os produtos que já estão no mercado tinham o prazo de até 9 de outubro deste ano para fazerem a alteração. Já os produtos lançados em outubro de 2022 já eram obrigados a conter essa informação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, será responsável por fiscalizar a aplicação dessa nova regulamentação. O órgão afirma que o objetivo das novas normas é auxiliar os consumidores a fazerem escolhas mais conscientes. O Gerson aprova a mudança. Para ele, que é diabético, é importante saber o valor nutricional de cada produto na hora de fazer a compra. Eu acho que é muito bom, né? Que aí o consumidor passa a saber, né? Que a gente chega aí e fica pegando, não sabe qual que tem aquele auto-teor, né? E é muito boa. É uma vantagem muito grande. Com certeza. Agora eu vou observar, né? Com mais cuidado, né? E foi uma grande valia para o consumidor. O Nelson também avalia as novas normas como positivas e conta que já esperava por essa mudança há muito tempo. 100% de positividade, que é uma coisa que já deveria vir há muitos anos e agora veio para renovar. Então isso é muito maravilhoso, é ótimo. O consumidor, para quem está consumindo, está sabendo o que está levando para casa. Então hoje você leva para casa sabendo o que você vai comer. Antes você não sabia, porque não tinha nenhuma identificação. E hoje a gente é feliz por isso.